Música Superior Tribunal de Justiça inicia segundo semestre de julgamentos nesta terça-feira, 1º de agosto. Confira os principais casos de destaque na pauta de processos até o fim do ano. No dia 2 de agosto, a Corte Especial retoma o julgamento que discute a possibilidade de aplicar a taxa Selic para correção de dívidas civis no lugar do modelo de correção monetária somada aos juros de mora. O caso em discussão envolve uma indenização por danos morais. Dois pedidos de salvo conduto para o cultivo caseiro de cannabis sativa com fins medicinais serão julgados pela terceira sessão do STJ. Autorizações do tipo têm sido concedidas em várias decisões monocráticas do tribunal para interessados em tratamento de diversas doenças. E a sexta turma deve concluir o julgamento sobre a anulação do júri que condenou os quatro acusados pela tragédia da Boate Kiss que provocou a morte de 242 pessoas no município gaúcho de Santa Maria no ano de 2013. Temas como equiparação de união estável, acasamento para fins de habitação, pornografia infantil e custeio de cirurgia plástica após bariátrica também estão previstos na pauta de julgamentos do segundo semestre de 2023.